Fala galera! Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje vamos trazer todos os detalhes do super clássico entre Flamengo e Vasco, que promete agitar o Maracanã neste domingo. Fica ligado para saber onde assistir ao vivo, o horário da partida, as prováveis escalações e, é claro, o quadro de arbitragem sempre polêmico. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. A partida entre Flamengo e Vasco será transmitida ao vivo pelo Premiere, o pay-per-view da TV Globo. Então, não podemos ver hoje em TV aberta, só para você que tem o Premiere. Se você é assinante, pode assistir o jogo ao vivo pela televisão ou pelo aplicativo do Premiere Play. O duelo entre Flamengo e Vasco vai começar às 18h30, o horário aqui de Brasília. Então, meu amigo, prepare-se para uma tarde e uma noite emocionante, porque Flamengo e Vasco têm sempre surpresa. Vamos começar pela provável escalação do Flamengo. O time deve entrar em campo, o time do técnico Tite com Rossi, Varela, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro, fazendo a estreia aí, hein? Léo Ortiz no meio, Pulgar, Gerson e Jordián de Arrascaeta, que pode ser poupado, hein? Luiz Araújo ou Gabigol, Bruno Henrique ou Carlinhos. Então, o Tite tem aí algumas opções no banco para poder modificar esta partida contra o Vasco. O Flamengo vem com um time muito forte, né? Mantendo aí esta impressionante sequência de invencibilidade de 11 jogos contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. A última derrota do Flamengo pelo Brasileirão foi lá em 2015. Bom, agora calma. Vamos à provável escalação do Vasco para essa partida, que deve entrar em campo aí com o Léo Jardim, herói na classificação pela Copa do Brasil, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton. Hugo Moura, Esforza e Payet. Rayan, David e Veguete. Este é o provável Vasco para essa partida contra o Flamengo. O Vasco que promete lutar aí para poder quebrar essa sequência de invencibilidade do Flamengo e buscar a vitória importante, né? No Campeonato Brasileiro para eles. Mas o quadro de arbitragem ficará aí por conta de Rafael Claus, árbitro FIFA, né? E o VAR será comandado pelo conhecido já Rafael Trassi. Na função Master, vamos ver, né? Ambos são conhecidos aí por experiência, mas com muita polêmica quando o apito é entre o Rafael Trassi. Até agora, Flamengo e Vasco já se enfrentaram aí 63 vezes pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo conseguiu aí 24 vitórias, o Vasco conquistou 17 e foram registrados aí 22 empates. Mas o Flamengo tem essa larga vantagem aí, não perde para o Vasco há muito tempo pelo Campeonato Brasileiro. Foram registrados, então, 22 empates. A última vez que o Vasco venceu foi há 9 anos atrás, lá em 2015, ninguém nem se lembra mais, né? E o Flamengo está numa sequência boa de 11 jogos sem perder aí para seu arco rival. E aí, quem você acha que vai levar a melhor neste clássico de domingo? Deixe aí seu palpite nos comentários. Não se esqueça de curtir aqui o canal, compartilhar o vídeo e se inscrever para mais conteúdos sobre futebol e muito mais. Até a próxima, fiquem com Deus, segue a gente aí nas redes sociais também, Instagram, TikTok e no Kawai. Vamos com tudo, gente boa, até mais para mim hoje, 2x1 Flamengo. E para você, deixe nos comentários, valeu!